Quem vai ouvir é Ed aí trazendo mais informações, hoje provavelmente está previsto para as 3 da tarde o depoimento do Ramagem lá na Polícia Federal, né Reinaldo? A gente aí que está falando de evidência surgindo, a gente deve então ter mais informações, o que a gente pode esperar dessa fala hoje de Ramagem? Pessoal até comentando aí de se corre o risco de ser um novo Maurocid ou a relação ali com o Bolsonaro já está conectada para ser outra coisa? Eu não sei se um novo Maurocid, porque eu não acredito que o Ramagem tivesse, participasse, digamos assim, dos interiores e tivesse uma participação, sem qualquer trocadilho, tá Natália? Mas tivesse uma participação, digamos, realmente intestina do poder, como tinha o Maurocid. Agora, que ele está arrumando versões ad hoc, como se diz, né, do latim, quer dizer, versões com finalidades específicas, ele está em cada hora falando uma coisa. Então, a última que chega a ser cômica, né, veja, todos noticiamos, porque era verdade, que o Jair Bolsonaro estava furioso porque foi gravado e não sabia que tinha sido gravado. E nós aqui, em todo lugar, a gente brincou com isso, né, você imagina, que tipo de amigo chama o outro, e eles são amigos, são, né, e o sujeito está gravando a reunião, né, ou pior, gravar o presidente da república, sem que o presidente saiba. Aí, o Ramaz já arrumou uma desculpa ali, de última hora, e disse, não, é que viria um porta-voz do Witzel, o Witzel queria uma indicação para o Supremo, e o Witzel garantiu que ele poderia livrar a cara do Flávio Bolsonaro, e ele viria para essa reunião. Então, nós preparamos a gravação. O Bolsonaro sabia, só que a pessoa não apareceu. Bom, isso é uma confissão, né? Então, isso é uma confissão de que você está usando o aparelho do Estado, ainda que não estivesse disposto a dar a vaga no Supremo, para o indicado do Witzel, mas isso é uma confissão de que você está fazendo uma gestão paralela da investigação, né? E que história é essa? Vem o representante do Witzel fazer aqui uma chantagem na presença do presidente, do chefe do GSI, do chefe da BIN, das duas advogadas, e ele vem fazer uma chantagem assim, nesse grupo? Sem contar que qualquer um sabe que isso dá prisão, é inflagrante, né? Então, é uma loucura, né? É uma loucura, é claro, é claro. Desculpa, Ramage, mas quem é que acredita nisso? Então, que versão ele vai dar agora? Não se sabe. Fiel ele é, tem sido. Tem a história da candidatura dele, que, por enquanto, está flopada e, enfim, é pouco provável que ele consiga emplacar, né? Porque se até agora não aconteceu, tudo bem, a campanha ainda não começou, mas todo mundo sabe que ele era o homem de Bolsonaro. Essa história não ajuda, né? Então, ele está numa situação difícil. Está numa situação difícil e tem a máxima, né, querido? Quem grava uma vez, grava todas. Lembrando que essa reunião estava acontecendo no Palácio do Planalto. Que tipo de escuta se usou ali para gravar? Que tipo de instrumento foi o que? Foi ambiental? Isso aqui pode gravar conversa, inclusive desligado. Existe um smartphone e grava uma conversa mesmo para ele estando desligado. Você tem instrumentos para isso, técnicos, né? Então, não sei. Ser um novo Mauro Cid, eu acho difícil porque Ramagem não participou de todas as instâncias e de todos os sítios, né, como dizem os portugueses, de que Bolsonaro participa. Agora, você tinha uma BIM que estava costurando para fora, né? Você tinha uma BIM que estava fazendo coisas ilegais. Você tinha uma BIM que estava fazendo espionagem ao arrepio da lei. E é claro que Ramagem sabia de tudo isso. Está disposto a falar? Está disposto a pagar o preço? Não vai falar nada? Deus sabe, vamos ver. E vamos ver que saída, que explicação ele vai dar. Explicação que a rigor não existe, porque eles estão investindo, né? Eles estão investindo na história de que nada aconteceu ali. Inclusive, alguns, como a imprensa chama às vezes, alguns especialistas estão dizendo que falar apenas não é crime. Não, claro que falar apenas não é crime. Veja, se alguém me gravar dizendo que eu vou dar um golpe amanhã no mundo e vou governar o mundo amanhã, e pretendo governar o mundo como um tirano, que eu brinquei até na rádio, você é o King Naldo, o rei do mundo, uma coisa é eu falar isso porque eu tomei dois uísques, né? Não tem a menor importância. Agora, quando essa conversa se dá dentro do Palácio do Planalto, com o presidente, com o chefe do GSI, com o chefe da BIM, com as duas defensoras do Flávio, e quando você tem uma sequência de encontros que sugere que aquilo que se combinou foi feito, por exemplo, a pressão sobre o Tostes, que, aliás, a Polícia Federal vai ouvir, aí as coisas mudam de figura. insistindo-se de que isso é apenas um ângulo da conversa, apenas um ângulo da conversa, da investigação. Ela é muito mais ampla. Até onde chegou essa BIM paralela? E olha a gravidade que é você ter um serviço de inteligência que é desviado de suas funções para atender à vontade presidencial e para servir até a família do próprio presidente. Lembrando que, quatro meses antes, essa conversa aconteceu, essa que veio a público no dia 25 de agosto, quatro meses antes, no dia 22 de abril, a gente tem aquela reunião do destampatório dele lá, em que ele diz que tem um serviço privado, particular, que ele chamou de informações. Então, certamente, o seu ramagem tem muita explicação a dar. Os sinais que foram sendo dados lá no passado que começaram a fazer sentido mais para frente, aí naquele ponto que vocês sempre batem de como eles produzem muitas provas contra eles mesmos, né, Reinaldo? E aí entra também sempre nessa discussão que também se repete em diferentes tipos de investigação, que é essa repetição de casos em que Bolsonaro acaba misturando ali muito o público e o privado, né? Essa questão de não conseguir diferenciar ali questões de Estado e pessoais, como no caso das joias, de que achava que estava tudo bem vender, e agora essa questão aí também de que o problema por si só é a reunião existir, não só o que foi dito ali, né? Exato. Aliás, o Bolsonaro se observou muito bem. Ele faz isso com uma frequência gigantesca. Ele não distingue muito o que é a sua função presidencial do que é a esfera familiar. ele vive chamando, tanto é que ele vive dizendo que política é como casamento, ele mistura essas esferas, né? E para ele não é muito difícil, porque note, ele botou toda a família na política, né? Ele se tornou político, os três filhos se tornaram políticos, a partir dele próprio, né? O quarto se prepara para entrar na política, até observou outro dia o nosso Josias aqui, que ele já estreia de uma forma diferenciada, porque ele já estreia com uma ação judicial antes mesmo de ser eleito, né? É tudo junto e tudo misturado, né? Então, é um combo, né? De impropriedades que não há como. Me parece muito difícil que o Bolsonaro escape disso, né? Não tem como escapar, né? E lembrando sempre que esses são os crimes menos graves, né? Está faltando aí, está faltando a biografia do Bolsonaro, a biografia policial do Bolsonaro, estão faltando os inquéritos que tratam de golpe de Estado. E aí sim, e aí sim, as coisas são de uma gravidade gigantesca. Não que isso que está aí não seja grave, tá? É grave, né? Mas é claro que tentar impedir eleições ou tentar depor um presidente eleito é coisa muito mais séria. E ele tentou, né? O cerco fechando, como a Carol colocou aqui no texto dela, tinha esquecido até dessas comparações com casamento, já parece um passado distante de certa forma, mas bem colocado, né? Um exemplo claro disso. O que não é, né? A vida pública é outra coisa, né? A vida pública é outra coisa, tem regras. No casamento você... Casamentos você faz pactos, que eles não precisam estar de acordo com a lei, né? Você não fica fazendo pacto com a pessoa amada dizendo deixa eu ver se a lei permite ou não permite. Não é isso, né? É uma combinação afetiva. Quando se trata do poder público, é outra coisa, né? A regra, inclusive, do servidor público, e o presidente da república é um servidor público, ainda que temporário, ainda que com mandato, ele só pode fazer o que a lei permite. Nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Agora, um servidor só faz o que a lei prevê, o que a lei permite. E, clara e objetivamente, a lei não permite que Bolsonaro faça o que ele fez nesse caso. Então, ele tem de responder por isso. E vamos ver o que é que o ramagem tende a acrescentar, né? A ver o que vai sair de lá.